Música Brava gente resplandece Neste solo raro rio És do vale a fonte grande Que perfuma que tem brilho No teu sangue corre solta Averte o vencedor Rio corrente ao progresso Nas vertentes do pudor Brava gente coro esse De tão belo e nobre assim Será sempre a semente Gloriosa do amor E nos olhos dos heróicos Sonia dores arquidões Viu seu brilho encandescente Dois gerenos nos irmãos O teu ar tem mais pureza O teu sol tem mais calor O teu verde tem o cheiro O aroma do amor Brava gente Coro esse De tão belo e nobre afã Será sempre a semente Gloriosa a tua manhã Viu seu brilho Viu seu brilho Viu seu brilho Viu nuestra